Música Alô? Aê, se liga na cena, João. Vou te dar logo um papo reto pra tu não desacreditar e nem fazer nada de errado, tá ligado, mané? Aê, teu filho foi sequestrado e tá amarrado no cativeiro com mais dois parceiros na contenção. E quem tá com o dedo no gatilho é quem dá as ordem, tá me escutando? Daqui a uma semana, eu só quero tu e os malote no local marcado. E quando tu ver nós atracando no áudio blindado, não fique em choque. E se tiver com muita pressa de ver teu filho e envolver algum polícia, nós manda pedaço por pedaço pelos xedex pra tu ir matando a saudade dele. Aê, boy, o preço do resgate é 500 mil e não vem com história triste. Se não tiver disposto a pagar o resgate, pode fazer no tredeiro, entendeu? Tu tá ligado? Eu tô bolado, a chapa é quente. Desde pivete, um 5, 7, consinente. Nossa família é a quadrinha inteligente. Pega o brinquedo e logo cedo enche o pente. Pronto, ou tu cai, maluco, vai direto e reto. Se vacilar ou se tentar ser mais esperto. Aí, moleque, oi, pede, 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 oi, sai de perto. Não me arrastou e se afasta, eu corro pelo certo. Mas nem sempre a cena não é triste. A única saída é meter bala na polícia. Então é vida ou morte, vê se pode. Ou então fica trancado e jogado na mão da justiça. O juiz hoje me solta. Não tô mais preso, é isso mesmo, eu tô de volta. De volta ativa e família da Batuba. Não é um banco, nosso plano agora muda. Pelo apagos, é frente dos caixas eletrônicos. Menos de um mês e a gente fez uns 12 contos. Comprou umas pés que bem depressa, eu volto o plano. Agora é claro, o empresário eu só tô registrando. Se nós tumbar com a Gói, é só rajada. Eu tô de furo e na cintura é só quadrada. Já registrei mais de duas vezes esse empresário. Que toda vez quando é a seis vai pro trabalho. Antes da sete o seu pivete vai pra escola. E com a criança com segurança de pistola. Essa é a escola, a quadrilha de novo em ação. Meu dedo é curta e maluco, faz se jogar no chão. Não reage, senão tu vai pro saco. Só quero o filho do seu patrão dentro do talo. A fuga é claro, cinematográfica. Deu certo, eu já tô perto, o plano tá concretizado. Já cheguei no cativeiro. E com o reféns chegou também mais dois parceiros. O telefone, o mano, o bone, negocia. Pra não ficar bem longe da periferia. Não dá vacilo, pois seu filho é nossa vítima. Sem desespero, só o dinheiro da família. Local, mercado, engatilhado e lá no shopping. Viu nós chegando e segue o plano e não entra em choque. Situação que claro não é confiável. Sem o resgate, o cheque mate é inevitável. E no jornais seu filho vai virar notícia.